991 11 14 43 991 11 14 43 mensagens comigo rapidinho aqui Valber, boa tarde Saulo, sou a Maria Eduarda e moro no Espírito Santo mas estou de viagem aqui em Safira, São José da Safira queria que você enviasse um abraço para minha família que todos os dias está ligada no Balanço Geral Maria Eduarda do Estado do Espírito Santo está assistindo o Balanço Geral de São José da Safira junto com a família dela um abraço para você Maria Eduarda e toda a sua família aí de São José da Safira obrigado pela audiência Maria Eduarda, próxima boa tarde Saulo, sou o Renato de Governador Valadares um abraço para todos vocês um abraço para você também Renato de Governador Valadares obrigado pelo carinho da audiência querido próxima boa tarde Saulo, olha ele aí gostaria que mandasse um parabéns para minha irmã Niceia e um abraço para nós aqui Nildo, Davi e Reginalva obrigado somos de Patinga, bairro Betânia seu Nildo, dona Niceia e você Davi e dona Reginalva sempre assistindo o Balanço Geral Davi que é atleticano hoje um abraço para você querido próxima boa tarde Saulo, tudo bem? aqui Adnilson, moro em Ouro Verde de Minas vocês são nota mil Saulo, mando um abraço para minha esposa Maria José estou com saudades do Nico Adnilson, Nicomédia está quase voltando meu amigo, sexta-feira creio eu que ele está aqui sexta-feira, tá bom? um abraço para você Adnilson de Ouro Verde de Minas e para a esposa dele, dona Maria José próxima mensagem Olá Saulo, boa tarde estou ligadinho no Balanço Geral queria mandar um abraço para minha tia que mora no bairro Limoeiro, em Patinga um bom trabalho para você que Deus abençoe grandemente obrigado Eduardo Alves um abraço para você também e também para sua tia que mora no bairro Limoeiro, em Ipatinga